Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Lígia Mendes e Bob Fernandes. Terça-feira, olá, boa tarde, terça-feira. Bem-vindo você ouvinte de todo o Brasil, Missão Impossível. A gente começou a falar as coisas ruins, eu tô com raiva, você viu a cara? Ô meu amor, relaxa. Vamos trabalhar aqui na terça-feira, Lígia? Terça-feira, é terça-feira, vamos saudar e iluminar a vida inteira. É terça-feira, é terça-feira, gabaritada, cheirosa, perfumada e bagunceira. Mas agora vamos trabalhar. De volta no Missão Impossível com mais conselho. Manda pra cá sua história e o e-mail é o mesmo, missão, arroba jovempanhafm.com.br. O que é isso? Tá dando em cima da empresária da banda Minha Amiga? O que foi? Você acabou de dar uma olhada pra ela que eu falei, o que é isso? Tá louco? Nós nos olhamos, qual o problema? Não, ela olhou tipo passada, né? Como que a voz é diferente da aparência. Será? Vamos perguntar isso pra ela. Não, Bob. Para, constrangedor. Leia. Conselho de agora. Namoro ou festa? Namoro ou festa? Boa tarde, lindos. Não quero me identificar, porque o negócio é feio. Deixei meu namorado ir pro festival Vila Mix, porque ele ganhou ingresso e eu não estava afim e nem preparada para o festival. Cardápio humano. No fim do festival, ele me ligou perguntando se eu queria que ele fosse para a minha casa. Disse que sim. Festival sertanejo, né? Fazendo propaganda de graça aí. Lá, eu estava com duas amigas vendo o filme, ele chegou totalmente louco, estava bebaço, sem camisa. Uau! Uns minutos depois, peguei a camisa dele e vi que tinha marcas de maquiagem, batom, pó, aquela coisa toda. Não era um beijo. Ele disse que pode ter sido alguém que o cumprimentou. É óbvio, óbvio que ele não vai assumir. Então, só para tirar a dúvida, foi traída? Amiga, se foi ou não, você está no lucro, na real, porque tem dó, o cara voltou lá bêbado para te mostrar, tudo. Se o cara quisesse esconder alguma coisa, tinha dormido na casa dele, estava dormindo com alguém, estava dando perdido. Quer mais inocência do que isso? Foi para a festa, encheu a cara, fiquei muito louco, voltei para lá, azucrinar minha mulher e as amigas. Achei até legal. Eles têm esse relacionamento de cinco anos. Nós terminei porque foi demais. Minhas duas amigas viram as marcas e também concordaram que ele estava traído. Ai, as invejosas encalhadas, que não deve ter um namorado que estava lá com você. Ai, amiga, estou horrorizada. Ó, se alguém me der um abraço agora, vai ficar com a marca, tá? Porque eu passei meu blush, terracota. Amiga, eu pensaria isso, por mais que eu ficasse desconfiada, a única coisa que eu poderia pensar é, na próxima eu vou. Porque o cara te contou, foi, ninguém fez nada escondido. O cara sai da balada e ainda vai te encontrar? Ah, você acha que quem quer fazer coisa errada mesmo, ir para o rock, o cara poderia ter feito mil coisas. Não iria, né? Eu tinha mentido, eu tinha ligado, ai, estou chegando em casa. Eu sou o cara profissional. Último lugar que ele iria. Não é? Último lugar que ele iria. Foi te encontrar, chega sem camisa, azul crinando, pôr no terror. Achei ótimo até, achei ele engraçado. Desconfiei, foi dessas amigas aí, sabia? Que nenhuma te falou isso que a gente está te falando. Porque você também ficou na dúvida, senão você não tinha mandado o e-mail para a gente, não. Você estava aí achando mesmo o que o cara causou. Não acho que ele causou nada, tá? Achei ele bem do Gente Boa, acho que se ficou com ciúme, na próxima não deixe sozinho, não é, não deixa. Na próxima vá com ele. Enquanto essas amigas abriria bem o meu olho. Tem alguma que tem namorado? Missão Impossível. Jovem Pan. Estou avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode dar em cima de mim. Opa, estou dentro. Din, 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 pode dar em cima de mim. Peraí, dentro de quem? Tá com ciúme? Ligia Minds. Pega na mão e assume. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Alô? Pega na mão e assume. Alô? Quem é? É Leonardo. 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 Tudo bem, Leonardo? Leonardo. Tudo joia. Gosto muito de você, Leozinho. É. Sou pichão. De onde você é, hein? Você tem uma voz de ser assim, de Minas? Sentiu um cheirinho de queijo canastra? Nossa. Você é? Estou de BH, Minas Gerais. Gente, é tipo bando, né? Só vem o povo de Minas aqui. Din, 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 não mexe com os queijinhos. A galera dos queijinhos, mano. E aí, Leonardo, quantos anos você tem, meu mineiro? Trinta e três anos. Olha, que lindo. O celular já não é pré-pago, entendeu? O cara já, assim, já foi pro motel várias vezes. O cara já tava aí na outra vibe, né? Você tá em outra vibe? Como assim? Uai, já tá mais velho. Ah, não, pô. Que mais velho, imagina eu. Mesmo? Trinta e três. Pô, você quer que a gente se ligue na sua cara agora? Briga de foice? Chamar a chicha UFC MMA mata leão? Não, eu não. De todo mundo que tá aqui, tirando o Luiz, meu convidado VIP que chegou agora, mas você é o mais novo. A Bob é, tipo, pré-histórica. Sou mesmo. O Pedro tem a minha idade, aquela sacana. Tô por aí mesmo. Oh, mas vamos ao que interessa. O Shiro é japonista e imortal. Como que é você, Leonardo? Tem quanto de altura? Conta pra gente. Eu tenho 1,80m. Começando lá. Tá ganhando moral. Que significa? Quanto você pesa? Tudo bem. Quanto faz? Valeu aí. Pode. Tô louco, sabe o que eu vou fazer um adendo? Vocês, ouvintes, se preparem. Quem vai ajudar... Dá um bife com vida aí pra esse cachorro. Mentira, gente. É brincadeira. Ó, o meu amigo. Que isso? Ô, Leonardo. Sim. Você tá onde, cara? Você trabalha na Sociedade Protetora dos Animais? Eu tô em Gagá. Tá, tá, beleza. Mas aonde você tá no pet shop? Não, eu tenho vários animais em casa. Ah, eu tenho também um animal aqui no estúdio. Eu acho que eu escutei até uma criança gritando de fundo junto com os cachorros. Ai, prefiro cachorro. Mas me conta, a gente tava perguntando, qual é o seu signo? Eu sou aquariano. Aquariano. Ai, amo tudo louco. Tudo lhaco, lhaco, lhaco. Adoro aquariano. A frente do tempo, sabe assim? Mas não gosto disso não, tá? Meio devagar. Ah, é? Me fala uma coisa. Quanto você calça, Léo? Eu calço 42. Você é do babado. É, né? Ai, eu calço 42. Uma coisa no tom da voz, eu senti uma coisa assim, masculina, uma corporina. É o gaydar. O gaydar da Lígia tá funcionando. Sério que você é do babado? Eu sou do babado. Lígia, como você conseguiu pegar quando ele falando só 42? Meu amor, ele falou num 42 num tom tipo assim, chiclete. Se fosse chiclete, até ia entender. Agora 42. Não, não, não. Fiquei surpresa agora. Não tem aquele negócio, ouvido absoluto? Eu tenho ouvido absoluto para gay. Ah, gaydar. Então vai, continua aí, Lígia. Não pode dar uma nota a mais que eu já vi esse bagosta. Me fala uma coisa. A profissão dele, qual é? Qual que é a sua profissão? Eu sou empresário. No ramo dele? Ai, pera, vai minha agencia. Na parte de consultoria empresarial. Olha. Olha, rico. Me manda um presente. Depois põe o endereço que a gente tenta mandar. Como que chama seu boy? Otávio. Otávio. Você fez ele de otário e agora tá aqui chorando, é isso? É, tipo isso. O que você fez? Conta pra gente. Pois é. Nós tivemos uma briga, mais ou menos, um mês atrás. Manda esse cor embora. E aí essa briga foi um pouco chata, sabe? E aí a gente brigou porque faltou um pouquinho de respeito em questão com as palavras e atitudes. E aí a gente ficou um pouco sem conversar. A gente tá um mês sem conversar. E aí acabou magoando. Eu acabei magoando ele um pouco. E aí ele tá um pouco magoado com essa situação. E aí ele tá me dando um tempo, um gelo. Que signo que ele é? Vamos lá. Ele é gêmeo. Ui! Gente, tá tudo em cima de mim hoje. Reclama de gêmeo, Jacar. Luiz já deu uma balançada. Qual que é o signo, Luiz? Ah, ele falou o santo, né? Chamou pra treta, é o primeiro a chegar. O Leonardo, Leonardo, mas vamos saber mais dessa história, detalhes daqui a pouco. A gente já volta. De volta com o Leonardo, 33 de BH. Ele ia começar a história, a gente ficou batendo papo aqui com essa simpatia. E aí, Leonardo, detalhes, vai. O que houve pra valer? É, aí o que que acontece? Nós temos quase quatro anos de relação e nesses quatro anos, pela diferença de idade, até mesmo algumas outras diferenças, eu acabei tendo algumas atitudes meio grosseiras, ríspidas com ele. Tipo o quê? Alguma idade, experiência pessoal e até mesmo financeiro que batia um pouquinho, sabe? E aí, nesses quase quatro anos, foi magoando muito a pessoa, né? As atitudes, por ser dominador da situação, dominador de todo o problema e de todo o relacionamento. Ele é mais novo e você é o mais velho que tem mais dinheiro, é isso? E, eu sou. Mais dinheiro não. Isso aí é o que ajuda. Mas não é não, porque você tá em 33, tem nada a ver. Ele deve ser um bem mais novo normal, que é muito difícil. A não ser que você seja filhinho de papai ou que você se deu muito bem numa startup. Normalmente você tá construindo a vida. Quantos anos ele tem? Ele tem 24 anos, é cabeleireiro. Ele tá começando a vida agora. Hoje ele tá bem também, graças a Deus. E onde que ele trabalha? Qual salão? Ele trabalha no WC Baixa. Não fica na Savace. Na Contorno? Não, fica na Orange. A Vasco Shopping Pátio. Sim, demais. Eu estou, aliás, eu estudei no Dom Silveira a vida inteira, o que eu falei é porque conheço cabeleireiras por ali. Posso ajudar também. E o Leonardo é empresário, né? Ele faz uma bela escova. Faz muito bem. Que delícia, eu preciso firmar essa amizade. Ele faz, o ramo dele é de pigmentação, né? Então ele tá bem mais estruturado em louro, tintura e outras coisas. Pode deixar aí anotado, hein, gente. Você me vê no Insta falando que eu tô aí. Eu quero ir lá na Orange fazer uma coisa, um banho de sol, umas luzes. Ele é gelora. Vai lá, dá um banho de sol. Natural. E me fala que... E você deu uma humilhada nele nessa questão financeira? Porque você falou que foi o que pegou, que você magoou ele. É, foi. Eu já senti aí uma coisa aí que você deve ter colocado ali pra baixo. Conta a história. Como é que foi? Foi. Nesse tempo todo, como sempre quando a gente queria fazer alguma coisa, que a gente queria uma situação diferenciada, a gente conseguia fazer de acordo com o meu patamar, pelo inteiro. E isso incomodava muito. E ele, não só isso, mas também incomodava por ser mais velho. E eu sempre, predominando, quando eu queria fazer alguma coisa, quem fazia e falava que fazia, era só eu. A opinião dele, às vezes, nunca muito valia. E aí, a gente acabou se distanciando. E a gente brigava por essas situações. E a gente já teve pequenos términos também por causa disso. E ele começou a se sentir um pouco... Mas como que era o negócio? Porque ele não conseguia acompanhar você financeiramente? Não só financeiramente. Também, ele é uma das coisas que mais pegavam. Mas também, por causa do que eu sei mais velho, sempre querei fazer. Sempre fazíamos o que eu queria. Então, aí, sempre falava, nós vamos fazer tipo coisa. Se ele quisesse fazer alguma coisa, eu nunca dava um pouco de importância para essa situação que ele queria fazer. Eu faço isso também. Fazia o que eu queria. Você era mandão. Você era mandão. Egoísta. Egoísta e mandão. Ah, egoísta e mandão. Pronto. Exato. Exatamente. E a coreana combina com gêmeos. Vai dar certo, sim. Mas, espera. Aí, o negócio não tem nada a ver. Eu não consigo imaginar um coreano ficando com raiva ou humilhando alguém por causa de grana, gente. Qual a sua ascendência, você sabe? Mas eu nunca fiquei com raiva por causa disso. Eu nunca fiquei com raiva. Você não, óbvio. Você que está humilhando o outro, quem fica com raiva é ele, né? Mas o que você falou para ele? Não, isso aí mesmo. São quatro anos. É muita história. Não foi só um ponto, entendeu? Não foi só um ponto de briga. Foram vários pontos, várias coisas ditas durante quase quatro anos. Que aí acabou machucando, machucando, ferindo o ego dele e machucando ele também, né? Qual foi o ponto aí que deu essa afastada que você decidiu ligar para a gente? O ponto final foi que tem há um mês que eu tento encontrar, tento conversar com ele para a gente resolver essa situação. Ele, eu acho que ele está muito ferido e muito magoado ao ponto de não querer me atender, nem responde minhas mensagens muito mal respondidas. Tem quanto tempo que ele terminou com isso aí? Eu não ia. Eu tenho uma notícia triste para dar, tá? Fala, Lígia. Vamos ligar para ele. Gêmeos não é de terminar e voltar. Apesar de que eu mesmo já terminei uma vez, mas não é não. Ainda mais se falou quatro anos. Aguenta, aguenta, aguenta na hora que fala, quer saber? Exatamente. A minha tampa lotou, tchau. Se bobear, ela está com o outro já. Desculpa te falar. Pode ser, por que não? Gêmeos é assim, tá? Eu sou. Ele não retorna a ligação. Mal responde a mensagem. De repente, ele já está com o outro. Bom, aí é um jeito de pensar que parece que até o outro foi mal. É assim, vou raciocínio, né? Tomou patada, quatro anos. Falaram que não era bom de ganhar o dinheiro. Nada que o menino fez. Senão parece até que o outro é mal, né? Não, não. Ele aguentou pra caramba, eu acho. É, quatro anos. Eu acho que é isso. Já deu. Se das outras vezes... Aí vamos ligar. Qual o nome dele? Otávio. É Otávio. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. A gente já volta. Tá ok. Já vem, missão impossível. Vamos lá para mais uma missão. Missão impossível, a história do... O Léo. O Léo. O Léo, quatro anos com o Otávio, ele falou, pô, o relacionamento estava legal, mas aí eu sou mandão, estava sendo mandão e egoísta. Aí o Otávio não aguentou, saiu fora e há um mês mal atende as ligações do Léo. Mas vamos ver. Depois do almoço, fazendo a digestão. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração... Alô? Ai, aleluia. Oi, Otávio, tudo bem? Já olha o que está rolando. Eu chamo Lígia. Você já ouviu o Missão Impossível da Jovem Pan? Isso. Sou eu, Lígia Problema. Oi, Otávio. Só um minuto. Ível, Ível, Ível. É o Missão Impossível. O que você está fazendo, hein? Que além de estar tossindo, tem duas horas que eu estou ligando nesse salão lá, estava doida para fazer a pigmentação loura. Você não está onde? Eu estava almoçando. Onde? Com quem? Com o meu chefe. Vai rolar uma promoção. Uma promoção. Olha lá, por aí na churrascaria. Lígida. Rolou um rodízio. Está rindo, né? Agora a casa vai cair. Ah, eu já estou imaginando. Pois é. Boy ligou, meu filho. Boy não, né? Boy tapete que ele virou agora. Pois é. Só que eu quero que o boy suma. Então ele evapore. Calma. Conta tudo. Não, gente. Nem adianta. Eu agradeço a ligação. Só que não tem nem chance de eu nem escutar. Nada com relação a ele. Porque passou de todos os limites, a página já virou. Baixou. A partir do momento que houve agressão e houve traição, eu acho que não tem nem conversa, né? Essa parte a gente não estava tudo bem assopendo. Ele não contou de agressão. Essa parte a gente não estava tudo bem. Eu acho que é. Pois é. Mas a parte da agressão pra ele talvez seja um pouco menos pior do que o restante que aconteceu. Entendi. Nossa. Você não quer nem ouvi-lo. Não, não, não. Não, porque eu já bloqueei. Já é? Porque família já, por três anos, acho que sim, né? Otávio, deixa eu perguntar. Você já está com alguém? Está solteiro? Não, eu estou bem. Estou me curtindo. Isso aí. Ótimo. Ai, gente, vamos foder junto. Vamos casar, amiga. Vamos. Vamos. Vamos fazer o fim. É madrugada, Josefine. A gente pode fazer mais cabelo e depois bater o cabelo. É. Deitar o cabelo. Bate cabelo é ótimo. Nossa, vocês estão umas frangas, né? Vai. Obrigado, hein? Bom, Otávio, muito obrigado de qualquer maneira. Não imagina. Já soube do salão, tá? Que você é bom na pigmentação loira. Vai lá, vamos arrasar. Então tá. Valeu, boa sorte. Tchau, gente. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Léo? Oi. Você não contou que tinha rolado porrada, né? Não, não rolou porrada, é nem tradição. Ele viajou. Ele achou que eu tinha traído ele, mas só que não rolou a traição. E a porrada? De jeito nenhum. Não, porrada não. Foi só ele segurou meu braço, eu segurei o braço dele, mas não foi nada tipo grefinho. Um empurrãozinho de leve. Um sacanão. Exatamente. É, tipo isso. Um empurrão, tipo, sai daqui, mas não porrada esse pra mim, entendeu? Que num outro momento seria prazeroso, mas nesse pegou mal. Isso, exatamente. Nossa, Pedro. Ó, não, vocês estão muito maus. Ô, Pedro. Ô, Léo. Claro, não tem graça. É, passou, já era, acabou. Não, eu acho que realmente já era. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, aliás. Se o seu sentimento não tiver passado, vamos pensar por um... A coisa acabou de acontecer. Na real, vocês têm mais tempo de relação do que vocês têm de tempo de estarem terminados. E na real, como você também contou pra gente no começo da ligação, vários dos problemas que aconteceram, não é que tudo começou a acontecer no final desses quatro anos. Eram coisas que já aconteciam. Então, quando eu digo, é por exemplo, não é que você mudou, ele já te conhecia. Pode ser sim, que depois que a raiva passasse, ele ainda sentia alguma coisa, que volte atrás. Porque eu acho que quando a pessoa tá zen, é a hora onde que a coisa esfriou de verdade. Quando ainda existe isso, não quero nem ver pintado de ouro, ainda tem um fervor. Tô falando é porque eu sempre acho que a esperança é a última que morre. Não, exatamente. E quanto mais a gente tenta repelir, mais alguma coisa a gente tenta. Porque quando a gente quer repelir uma coisa, porque a gente não quer ver perto, porque pode ser que a gente seja vulnerável novamente. Ou que ele já tá bem decidido, gente, pelo amor de Deus. Porque ele não quis nem ouvir sua voz. Mas isso acontece, às vezes. Acontece muito. Tem que dar um tempo mesmo. Eu vou te falar, eu terminei um relacionamento. Eu acho que você fica, só concluir, na sua, um pouco disso. Fica na minha ponta. Fica na sua. Não deixa o cara ter uma notícia ruim sua também, não entendeu? Não vai ficar com alguém que o cara odeia. Não vai dar pinta no lugar que o cara tá toda vez. Tem que deixar a pessoa sentir nossa falta, um pouco de saudade. Pra ver a única chance que tem. Porque tá muito mais pra esse lado do que você falou. Mas sabe-se lá? Eu já terminei e voltei. Você já terminou e voltou? Já. Você já terminou e voltou? Já. Tem gente aqui, ó, que já falou que nunca voltou. Eu, tipo, foi uma pessoa só que voltei. Mas já aconteceu. O que digo, é independente de qualquer coisa. Se você ainda gosta dele, ainda, ninguém vai ver. Não é um botão que você apertar e parar de sentir alguma coisa. Não, de forma alguma. É, não atrapalhe nada, entendeu? Foi bom deixar o cara se parecer, ele falou. Nisso aí a gente vai esvaziando a raiva. É, e precisa baixar essa raiva ainda. Uma hora volta a lembrar das coisas boas. Porque ele veio com tudo, né? Tipo, ele falou, não sei o que é, não quero. Agora pensa, você tá no calor da emoção. Porque, desculpa, todo mundo sentiu isso. No almoço, com o chefe e tudo. É como se estivesse dando uma lavada de alma. O cara tava. Pois agora eu não quero ouvir, eu não quero não sei o quê. Ele tá no momento de estar seguro e pondo pra fora. E fora, só um outro detalhe, essa história do empurrãozinho. No meu dicionário, é delegacia na mesma hora. E nunca façam isso, sabe por quê? A gente vira as costas, a gente sai andando, a gente se tranca no banheiro, grita sozinho. Mas não pode. Agressão que seja verbal. De forma alguma. É ruim. Com certeza. Mas eu te adorei. Não tô aqui pra te julgar, não. Eu te adorei. Eu espero muito que dê certo pro seu lado. Quem nunca brigou quer atirar a primeira pedra. Mas acho que o negócio é dar um tempo pro cara mesmo. Tipo, eu tava falando, eu namorei seis anos e daí eu tive que ficar dois anos sem vê-la. Porque eu realmente cruzava a rua pra não encontrar-se. Vamos encerrar por aqui? Pois. Tá bom, Léo? Agora amigo. Léo, ó, boa sorte pra você. Depois você manda outro e-mail contando o final dessa história, tá? Eu agradeço muito, gente. Se precisar, a gente liga de novo pra ele. Obrigada por abrir esse coração aqui, meu amor. Nunca vou lá pintar o cabelo, tomei raiva. Boa sorte, que vai perver aí. Um abraço. É hora de conselho. Missão impossível. Manda pra cá sua história, missão, arroba jovem.fm.com.br. Conselho de agora. Desculpa, sem culpa. I know I said that I was living, but I couldn't say goodbye. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu acho que... Você tá com problema. Como que chama a música? É a música, não, o e-mail. Desculpa, sem culpa. Desculpa, sem culpa. Eu sou eu agora fazendo isso. Oi, Ligibobi. Meu nome é Ricardo, 28 anos, de Manaus. Sou de Peixes. Estou um pouco acima do peso e minha altura é 1,70. Sempre fui uma pessoa mais na minha, bem reservado. Sabia da minha preferência sexual desde os 12 anos, mas por vergonha e por medo da reação dos meus pais e familiares, só fui falar pra minha mãe aos 20 anos. Aos 21, conheci um cara de mais de 35 por uma rede de relacionamentos. Chegamos a nos conhecer pessoalmente, mas depois só conversamos por celular e ele não queria ninguém pra ter um relacionamento sério. Então, em 2015, num arraial da rua de casa, conheci um cara que tinha 11 anos a mais que eu. Ele é de touro. Começamos a ter um relacionamento que durou 2 anos e meio. 11 anos a mais? Exato. Um relacionamento bom, quero dizer proveitoso, sem muitos problemas, como todo relacionamento de altos e baixos. Eu continuei me dedicando a ele todos os dias, pois ele tem uma imunidade baixa e não cuida da saúde como se cuidava, segundo a mãe dele me disse. O que ele quer dizer, Juan? Não entendi. Recentemente, há 6 meses, eu notei que ele estava meio que indeciso da vida, porque ele não é assumido. E ele começou a falar que devia separar-se de mim e ir atrás de uma mulher pra ter um filho, porque jamais eu teria condições de dar um filho a ele. Fiquei chateado, mandei ele pra aquele lugar e desde então estamos nos falando às vezes. Só que ele quer que eu peça desculpas. Diz que sou infantil e eu queria um conselho, se devo terminar de uma vez ou devo conservar. Mas a questão é que qualquer briga que tivemos, eu sempre tive que pedir desculpas, sem nem mesmo ter culpa da situação. O que fazer, Ricardo? Eu acho que o pedido de desculpa é o menos importante aí. O negócio é se adaptar, é o cara... Você tá disposto a ficar com alguém que tá no armário? Sabe? Ou até que ponto isso te magoa? Que tipo de parceria você quer com alguém? Acho que tem que ver as suas necessidades. Ou aí eu gosto desse cara mesmo, ele tem essa dificuldade, eu aguento passar por isso. Acho que se ele não estiver falando o desculpinha no sentido de pirraçar, é no sentido de me sentir ofendido porque teve palavrão, aí o que que tem? Isso aí é o de menos, pede a desculpa. Mas... Até que ponto esse cara é parceiro também, sabe? Até que ponto você vai ficar esperando achar o momento ideal? Isso te deixa feliz? Acho que são escolhas, não é a responsabilidade do cara, é você. O que que você quer? Você quer isso pra sua vida? Esperar o tempo desse cara? Sabe? Pagar pra ver ou não? Ou quer procurar um cara já um pouco bem mais resolvido? Pensa o que que você quer pra você, aí você faz a sua escolha. Mas não é a responsabilidade do outro, aí você faz sem ter pouca culpa em ninguém. Vai dar tudo certo, meu amor. Mas eu acho, tipo, Shakira, Shakira, eu gosto também de coisas mais tranquilas, sabe? O cara é meio todo trabalhado na culpa, né? Mais problemáticozinho, não é? Qual que é a história da mãe também? O que que tem a mãe que eu esqueci? Não, a mãe do cara diz que ele não tá se cuidando, né? Da saúde. Quantos anos tem esse cara? Não, já é, já é adulto. Com preguiça, estranho, sabe assim? Mãe, agora é a gente que faz pela mãe depois que vira adulto. Vambora, final de mais um Missão Impossível, Jovem Pan. E vamos frisar mais uma vez o nosso e-mail. Missão, arroba jovempanfm.com.br Manda pra cá sua história, põe o telefone, põe o DDD que vamos ligar pra você. E amanhã nós estamos aqui de volta com o nosso trabalho. Missão Impossível quer ouvir você, ouvir suas histórias. Certo, Lígia? Um grande beijo, até amanhã. Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Alguém lembra disso? Quero te dizer que eu Você lembra, Chiro? Sofro muito sem você Ai, amo, Chiro, você é um cara raiz Coração tá em pedaços Com vontade de te ter Ê, trenchonado Sertanejo tá na moda, gente? Eu sou uma cantora raiz Muito obrigada, até a próxima Você ouviu Missão Impossível Missão Impossível Jovem Pan Apresentação Lígia Mendes e Bob Fernandes